O comportamento é típico, cabeça baixa, olhos vidrados no celular. A gente estava tentando procurar os pokémon. E vocês acharam? Achamos, três o bate. Três o bate? Sim, só isso, por enquanto. Eu achei bonita. O que mais? Eu achei bonita, eu estou feliz. Essa é a mais nova febre mundial que acabou de chegar no Brasil. Guilherme baixou o aplicativo assim que soube que tinha sido liberado. Saiu seis horas, aí eu baixei oito horas, eu só capturei o inicial. Aí lá na minha escola hoje eu capturei uns seis pokémons lá na praça. O frenesia em torno do joguinho pode ser medido na quantidade de notícias absurdas que ele tem gerado. No Tribunal Regional do Trabalho, em Goiás, um cartaz avisa que é proibido caçar pokémon durante as audiências. O Ministério da Educação publicou nas redes sociais um aviso. O Enem é mais importante que o jogo. No Espírito Santo, um jovem quase foi atropelado quatro vezes, tentando capturar um monstrinho. Um pokémon do tipo rato, o Ratatá, foi visto no meio de uma das audiências da comissão do impeachment. Mas afinal, o que é esse tal de Pokémon Go? Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada disponível para o celular. A empresa, dona do aplicativo, lançou pokémons no mundo inteiro para serem capturados virtualmente. E eles estão por todo lado. Aqui mesmo, no Parque Vaca Brava, tem um monte. A coisa anda tão séria que os jogadores estão formando grupos de caçadores. A gente prefere caçar em grupo, além de ser mais seguro também, a violência que está aí hoje. A gente também pode soltar os feitiços. Uma pessoa solta um feitiço, aí todo mundo aproveita para pegar mais pokémon. O que chama mais pokémon é melhor. Quanto maior a concentração de gente no local, maior vai ser a quantidade de pokémon. Uma vantagem é que o jogo força o jogador a sair de casa. Tem os ovos, para você utilizar eles, você tem que percorrer em quantidade certa de quilômetros. E só vale se você for de apenta, ou seja, um meio de fazer atividade física. Para quem está afim de começar a jogar, aqui vão algumas dicas. Os pokémons são encontrados mais facilmente em pontos turísticos e locais de grande aglomeração de pessoas, como parques públicos. Sempre está próximo a essa viatura que está aqui constante no Parque Vaca Brava. Isso também ocorre nos outros parques, que eles possam estar próximos. A gente evitar, de repente, por causa dessa nova moda, ter aí um aumento da criminalidade aqui na região. Andar com o celular na mão também torna o jogador um alvo fácil para os assaltantes. Por isso, a polícia dá algumas dicas. Um grupo de adolescentes, de crianças que estejam usando esse aplicativo, sempre procure distribuir essa responsabilidade com os pais, trazendo um adulto para acompanhá-los. E sempre lembrando, evitar que isso aconteça durante o período noturno também é importante. E locais erros, é claro que isso também tudo vai ajudar a polícia militar a contribuir com a segurança pública. Em alguns locais, já foram registrados atropelamentos e acidentes envolvendo jogadores distraídos ou que decidiram capturar pokémon enquanto estavam dirigindo. Ao juntar o mundo real com o virtual, cria-se condições para distrair o condutor e o pedestre também. Então, é preciso ter bastante atenção com essas novas tecnologias. Inclusive, os novos veículos já vêm com o espelhamento do smartphone na tela da central multimídia. É outro fator também que precisa tomar cuidado. Esse psicólogo lembra que jogos como esse vão se tornar mais comuns. O risco é deixar as pessoas ainda mais dependentes do celular. O pior de tudo é que a gente vem, a cada dia que passa, seja com a internet, seja com o aplicativo, se desconectando da gente mesmo. Então, a gente começa a se distanciar de nós mesmos. E isso é a grande preocupação que a gente tem. Porque é mais um instrumento para eu me afastar de mim e entrar em contato com o mundo que, teoricamente, está ali, mas não está. Ele destaca ainda que a empresa desenvolvedora do jogo conseguiu criar um produto que atendeu várias gerações. É o caso da Ana Caroline. Ela viu o desenho e agora, finalmente, vai conseguir realizar o sonho de ser uma mestre pokémon. Porque a sensação de você andar na rua e encontrar um pokémon parece que realmente existe aquele pokémon. E é super divertido e bate aquela coisa boa mesmo. Mas pokémon não é só de criança, não. Pokémon é de todas as idades aí.